O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os juros remuneratórios sobre o dinheiro retirado da poupança durante a mudança de planos econômicos incidem até o encerramento da conta. O entendimento é que o saldo zero da poupança e o encerramento da conta configuram o fim do contrato bancário. O Banco Itaú foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul a devolver aos poupadores os valores de correção monetária retirados de suas cadernetas na época dos planos Bressa e Verão. O Tribunal Estadual entendeu que os juros remuneratórios de 0,5% ao mês deveriam ser calculados até a data do pagamento da dívida pela instituição financeira. Mas, em recurso no Superior Tribunal de Justiça, o Banco Itaú pediu a reforma da decisão, alegando que esses juros deveriam ser calculados até a data de encerramento da conta, já que se a poupança apresentar saldo zero, não há mais depósito e nem contrato. O relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, aceitou o recurso do banco. Ele ressaltou que o Código Civil permite concluir que a retirada de toda a quantia ou encerramento da conta leva à extinção do contrato bancário. E aí, não há mais qualquer justificativa para a incidência dos juros remuneratórios.